Ei, 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 somos o povo garantido Preparado eu tô, pra guerra agora eu vou Armado até os dentes, de cara pintada na arquibancada Vou me entregar e ser um só com a nação do boi Garantido é o clã vermelho, esse povo em uma só voz Em um só coro, em uma só paixão, em uma só nação Dispara o coração, acelerado, bobeando o sentimento no corpo do torcetor Esse é o nosso sentimento, vem de dentro e vai crescendo Rasca o peito e bota pra fora esse amor Abaça a dor Esse é o nosso sentimento, vem de dentro e vai crescendo Rasca o peito e bota pra fora esse amor E ser um só com a nação do boi Garantido é o clã vermelho, esse povo em uma só voz Em um só coro, em uma só paixão, em uma só nação Dispara o coração, acelerado, bobeando o sentimento no corpo do torcetor Quem comanda é a galera, quando desce lá da baixa Os campiça encarnada, a trincheira está armada Uma legião vermelha, multidão que segue o bolo Que explode e balança e bancada Esse é o nosso sentimento, vem de dentro e vai crescendo Rasca o peito e bota pra fora esse amor Abaça a dor Esse é o nosso sentimento, vem de dentro e vai crescendo Rasca o peito e bota pra fora esse amor Garantido é o sol Eu quero mais Eu quero mais Minha 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 ela Arra é o amor Que a gente me vai crescendo E a minha 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 minha